Salve galera, um grande abraço e a equipe na rede transmitiu a vitória do Clube de Regatas Brasil no estádio Rei Pelé diante do Guarani 2 a 0 com gols na segunda etapa. Aliás, o Clube de Regatas Brasil já praticamente não corre riscos de rebaixamento. O jogo foi muito movimentado. Acompanhe agora alguns lances da partida. Esse chute do Luíde, bola recebida aí depois do passe do Regis, explodiu no poste esquerdo do goleiro, pin da equipe do Guarani. O CRB poderia ter chegado a 1 a 0. Depois o Guarani respondeu, falta, cobrança do Bidu e o Edson Madden fez uma grande defesa. Quase o gol do Guarani, que pressionando e aí o Bruno Sávio bateu de esquerda e a bola explodiu na trave do goleiro Edson Madden. O Guarani, na oportunidade, era melhor na partida. O CRB respondia, o CRB atacava e aí lance individual do centroavante Lucão, que entre dois jogadores do Guarani bateu, a bola resvalou aí no jogador Cristóvão e o goleirão da equipe do Guarani ainda tocou na bola no travessão. E aí finalmente o primeiro gol do jogo, cobrança de escanteio do Diego Torres, GUM, capitão de cabeça, faz 1 a 0 para o Galo, para a alegria da nação regatiana. GUM, CRB, 1 a 0. Depois, lançamento em profundidade, zagueirão do Guarani falhou, o Lucão recuperou a bola, viu a chegada do Bil, a bola ainda passa um pouquinho, mas o Bil de perna esquerda não desperdiça. Gol do Galo, 2 a 0 o CRB, depois a dancinha e a comemoração. CRB 2, 0 para Guarani, o CRB com mais três pontos na tabela já não corre mais risco de rebaixamento. E se perguntar se o torcedor do CRB ainda acredita em algo a mais, enquanto a matemática permite, sim. A equipe na rede transmitiu, CRB 2, Guarani 0, emoções guardadas para as próximas partidas. Mais uma vitória do técnico Roberto Fernandes, que na Série B, no estádio Repelé, está invicto. Salve galera, CRB 2, Guarani 0. Lembrando que o Roberto Fernandes está invicto desde 2018, teve esse intervalo de 2018 para 2020, porque ele deixou o comando técnico do CRB, mas juntando todos os jogos do que ele participou como técnico em 2018. E esse 2020 ele está invicto. Até a próxima, valeu galera! Até a próxima, galera!